Acho que a Ana Paula está vindo aqui também. Na segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destica a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 1.125, 2015, turno único, declaro de utilidade pública, associação de amparo, prevenção e conscientização para o desenvolvimento social e assistencial com sede no município de Carmópolis, de Minas. Autoria do deputado Cássio Soares, parecer pela aprovação, a relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerro-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 912, 2019, turno único, declaro de utilidade pública, comunidade do Sol da Verdade, com sede no município de Aloy Mendes. Autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Deputado Betão, favorável. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1880, 2023, turno único, declaro de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Social, dona Marli, concede no município de Montes Claros. Autoria do deputado Ricardo Campos. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei. Como vota a deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Deputado Betão, vota favorável. Aprovado o projeto. Projeto de lei 2111, 2024, turno único, declaro de utilidade pública a associação de apoio a crianças e idosos, concede no município de Juiz de Fora. Autoria do deputado Betão. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado Nayara Rocha. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei. Como vota a deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira. Favorável. Deputado Betão, favorável. Aprovado o projeto. Requerimento 6.890, 2024, turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria Municipal de Saúde, Betim, pedido de informações sobre o não pagamento de salários aos profissionais de saúde do município pela organização social responsável, durante alguns meses do ano 2021, em pleno período da pandemia de Covid-19, conforme denúncia apresentada durante a audiência pública dessa comissão realizada em Betim, em 29 de abril de 2024, sobre a data prevista para tais pagamentos e sobre se há processo em andamento em desfavor dessa organização social e se já houve alguma punição. Autoria da Comissão de Direitos Humanos. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 6.991, 2024, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a rede Paulo Tarso, Paulo de Tarso, pelos 49 anos de história e trabalho de natureza filantrópica, atendendo milhares de pessoas através de um modelo de cuidados continuados e integrados. Autoria da Deputada Alê Portela. Os deputados e deputadas concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 7.001, 2024, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Associação das Amigas da Santa Casa de Campo Belo, pelos 25 anos de sua fundação. Autoria do Deputado Duarte Bestir. Deputados e deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 7.065, 2024, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Eliane Barbosa de Freitas Marques pelo importante trabalho social desenvolvido com crianças e adolescentes por meio do projeto Flor do Amanhã, no município de João Molevade. Autoria da Deputada Ana Paula Siqueira. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a presidência para a deputada Nayara Rocha para apreciação de parecer de redação final de minha autoria. Sobre a mesa os pareceres de redação final do projeto de lei, número 308 de 23, do deputado Betão. Em discussão, parecer. Encerra-se discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer de redação final. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputada. Sobre a mesa os pareceres de redação final dos projetos de lei, número 427 de 2023, do deputado Ricardo Campos, 1.363 de 2023, do deputado Gil Pereira, 1.720 de 2023, do deputado Antônio Carlos Arantes, 1.792 de 2023, do deputado Eduardo Azevido, 1.832 de 2023, do deputado Tadeu Martins Leite, 1.989 de 2024, do deputado Enes Cândido, 2.011 de 2024, do deputado João Magalhães, e 2.092 de 2024, do deputado Oscar Teixeira. Em discussão, os pareceres. Em discussão, em certa discussão, em votação, os pareceres. As deputadas e deputadas com a própria maneira como se encontram, aprovados os pareceres de redação final. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Passa a presidência para a deputada Nayara Rocha. Requerimento de comissão nº 8.929 de 2024, do deputado Betão. O deputado que essa subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha C do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com as trabalhadoras e os trabalhadores da CEMIG pelos serviços prestados aos longos dos 72 anos da maior estatal mineira. O sucesso dessa empresa pública é reflexo direto do empenho, da capacidade, da perseverança e das lutas de seus funcionários que diariamente se dedicam a garantir um fornecimento de energia seguro e eficiente para milhões de cidadãos. requer ainda... Requerimento 8.930 de 2024, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social o pedido de informações sobre as ações que estão sendo planejadas com o intuito de prevenir a submissão de trabalhadores a situações análogas à de escrava em Minas Gerais em razão do início da colheita da safra de café. requerimento 8.921 de 2024, seja encaminhada ao Ministério da Saúde pedir de providências para verificar a possibilidade de instituir assistência fisioterapêutica por 24 horas nas unidades de terapia intensiva dos hospitais integrantes do SUS, tendo em vista os benefícios que a referida assistência traz para a recuperação dos pacientes. requerimento 8.997 de 2024, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde de pedir de providências para fomentar pesquisas que avaliem os benefícios da inserção de fisioterapeuta em período integral para a saúde de pacientes e unidades de terapia intensiva de hospitais integrantes do SUS, com vistas a subsidiar política pública que inclua assistência fisioterapêutica por 24 horas nessas unidades de saúde. 8.998, que seja encaminhado ao pedido de providências para fomentar pesquisas que avaliem os benefícios da inserção de fisioterapeuta em período integral para a saúde de pacientes e unidades de terapia intensiva, com vistas a subsidiar política pública que inclua assistência fisioterapêutica por 24 horas nessa unidade de saúde. E 9.053, que seja realizada audiência pública para debater as condições de trabalho dos docentes, dos técnicos administrativos, dos analistas, da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG. Os deputados que estão, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo agora a presença do deputado Betão. Obrigado, deputada Nayara Rocha. Prosseguindo aqui, vou fazer a leitura de todos os requerimentos. Se tiver algum problema, peço às deputadas que destaquem. Requerimento de comissão número 8.926, do deputado Mauro Tramonte, que seja realizada audiência de convidados para debater a conscientização acerca da violência contra os idosos e, na ocasião, proceder à entrega de voto de congratulações à Rede Ibero-Americana de Associação de Idosos do Brasil. das deputadas Ana Paula Siqueira, deputada Bela Gonçalves. Requerimento de comissão número 8.954, 2024. Requer que seja encaminhado ao secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a previsão de aplicação do recurso de R$ 13.600.000,00, repassado pelo governo federal, a Belo Horizonte, para investimento na política de assistência social e na política de cuidados no município e sobre a previsão de aumento das equipes em serviço de proteção básica e especial em domicílio. da deputada Bela Gonçalves. Requerimento de comissão número 9.024. É isso? Lembro de 2024. A deputada requer que seja encaminhada à secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre os recursos de financiamento da política de assistência social no Estado, especificando se houve anulação dos recursos ordinários do Tesouro destinado ao Fundo Estadual de Reducação da Miséria. Se sim, justificar o motivo da anulação e formar o nome e o cargo da autoridade responsável pela anulação e a mudança de fonte de recursos para a execução do FEAS, como sendo apenas do FEM. Para onde serão destinados e o que será feito com os recursos do Tesouro que foram revistos na LOA para o FEAS? A justificativa sobre o motivo do plano de aplicação dos recursos do FEAS, apresentada na 20ª reunião da Cib Suas, prevê um orçamento de apenas R$ 137.876.865,15, uma vez que esta casa autorizou um orçamento de R$ 332 milhões, sendo R$ 107 milhões da LOA e R$ 225 milhões do FEM para o FEAS. Informa também o que será feito com os demais R$ 195 bilhões. Também da deputada Bela Gonçalves, requerimento da comissão 9025-2024, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a CEDES, pedido de providências para executar o plano de aplicação dos recursos do FEAS, aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência, em fevereiro de 2024, para as ações da assistência social do Estado, com base no valor de R$ 102 milhões oriundos de recursos ordinários do Tresouro, previsto na LOA. Incorporar o valor de R$ 225 milhões provenientes do FEM, totalizando a execução de R$ 327 milhões para incremento do piso mineiro de assistência social, em especial para ampliação de CREAS e Centros POP. apresentar ao CES o saldo remanescente do montante R$ 225 milhões. Da deputada Bela Gonçalves, requerimento comissão número 9026-2024, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre o saldo remanescente do FEM, diferença entre a receita realizada, mais os restos a pagar, menos a despesa empenhada. Ana a ano, a partir de 2012, requer ainda informações sobre quanto de cada receita anual realizada foi repassada ao Fundeb. Da deputada Bela Gonçalves, requerimento comissão número 9027-2024, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre os critérios que justificam o valor empenhado de R$ 69.346.939,67, de recursos do FEM, entre 1º de janeiro de 2024 a 14 de 5 de 2024. Segundo informações do Portal da Transparência, uma vez que nesse período ainda não havia sido apreciado para essa casa, o veto número 11.000-2024 e a lei número 24.725-2024, que autoriza a utilização desse crédito suplementar, foi promulgada apenas em 14 de maio de 2024. Requer ainda informações se nesse valor está incluída a rúbrica de R$ 137 milhões prevista para o FEES. Da deputada Bela Gonçalves, requerimento número 9028-2024, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre a previsão de execução do Plano Estadual de Regionalização da Proteção Social Especial, que está parado no Governo do Estado, uma vez que existem 206 municípios meninos com alta incidência de casos de violação de direitos e não possui cobertura da Proteção Social Especial. Requer ainda informações sobre a previsão de cofinanciamento dos CREAs regionais. Da deputada, agora da deputada Ana Paula Siqueira, requerimento de comissão número 9086-2024, requer que seja realizada audiência pública para debater na perspectiva da assistência social a importância do serviço de cuidados paliativos para melhor qualidade de vida das pessoas idosas e de pacientes com diagnóstico de doenças graves e que ameacem a vida. Agora da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública para debater os impactos da paralisação da usina siderúrgica de propriedade da empresa Gerdal no município de Barão de Cocás, que ameaça a demissão de 487 trabalhadores. Os deputados e deputadas que concordam com os requerimentos apresentados, permaneçam como se encontram, aprovados. Passa a presidência agora para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, deputada Nayara. Requerimento da deputada Nayara Rocha, deputado Betão, que seja realizada audiência pública para debater sobre o anúncio do fechamento da usina Gerdal em Barão de Cocás, bem como os impactos econômicos e financeiros que isso irá gerar na região, sobretudo o alto índice de desemprego, que essa medida acarretará para a população local. Em votação, requerimento, as deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Betão. Não, eu mantenho a presidência para o deputado Beatriz Serqueira. Então, me dá. Então, me dá. Também nós queremos, de requerimento de autoria do deputado Betão, que seja, nos termos regimentais, realizada a oitiva de Túlio Lopes, presidente da Dueng, e de Ilde Nilson Meirelles, presidente da Duni Montes. O requerimento está em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Eu posso devolver agora? Pode. Então, agora sim, devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Betão. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Acho que agora nós podemos convidar o Túlio, a todos os representantes aqui do sindicato da Dueng. Aqui. Eu gostaria só de convidar as deputadas e nós faremos... Pela ordem, presidente. Nós faremos uma reunião da Comissão Extraordinária hoje do trabalho para a gente poder ouvir os representantes do comitê Tereza de Benguela sobre, principalmente, a questão do trabalho análogo à escravidão, mas que está sendo realizado por aplicativos de faxineiras e empregadas domésticas. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada. Eu só quero justificar para a Duni Montes e a Dueng que eu não consigo permanecer aqui na audiência, porque nós estamos em votação do projeto de lei 2.309, agora na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Mas eu quero dar uma notícia, já da hora da votação, porque eu vou dar essa notícia lá, como o pessoal vai estar aqui. Ontem, nós conseguimos fazer uma construção importante, ao qual eu quero agradecer todo o Bloco Democracia e Luta, porque a construção no Parlamento é sempre coletiva, pode ter quem puxa a luta, mas, se não tiver coletividade, nada é que funciona. Quero agradecer ao nosso Bloco e quero também agradecer ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, porque será votado daqui a pouco o parecer do projeto de lei 2.309, em que nós conseguimos que este texto seja incluído no substitutivo, que será votado daqui a pouco. E é uma boa notícia, porque nós temos batalhado por isso há bastante tempo. Então, é um resultado de muita luta, inclusive um dos pontos da greve de vocês. Artigo 8º. A ajuda de custo, prevista no artigo 189 da Lei nº 22.557, de 2016, será devida ao servidor, mesmo nos períodos em que eles tiverem afastamento legal de trabalho, em virtude de férias regulamentares, férias-prêmio, licença-luto, licença para tratamento de saúde, licença-maternidade, licença-adotante e licença-paternidade. Isso será votado daqui a pouquinho ali na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E isso não é pouca coisa. Tem muito tempo que todo mundo me escuta falando em diferentes lugares o quão absurdo é. A pessoa está, a mulher, o primeiro exemplo é a mulher, está de licença à maternidade e perde metade da sua remuneração. A mulher está tratando um câncer. E a primeira consequência na vida dela não é da quimioterapia, é da redução da remuneração de quase ou mais de 50%. Então, nós fizemos um diálogo, um esforço, estamos batalhando há bastante tempo essa pauta, já apresentei emendas no primeiro turno desse projeto, já apresentei emenda no projeto de lei 875, que foi votado recentemente. Então, nós vamos persistindo, vai persistindo, até que nós conseguimos traduzir a política a serviço do bem comum. E esse acho que é um exemplo importante disso. Então, é o resultado de um processo coletivo do nosso bloco, Democracia e Luta, mas também de outros deputados além do bloco. Então, o próprio presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária foi muito importante nesse processo. Então, eu quero registrar para vocês que essa votação acontecerá daqui a pouco na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Um bom empenho ali na sua empreitada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Muito bem. Quer vir para cá? Quer vir aqui para cima? Hein? Isso é esse ciclo mais bonito que isso. Isso é esse ciclo mais bonito aqui. Ah, está bom. Para aqui. Eu passo a palavra, então, para o presidente e coordenando a presidente da Adueng, o senhor Túlio Lopes. Pessoal, bom dia a todos, todas, todos. Estamos aqui acompanhando duas atividades, tanto essa reunião aqui ordinária da Comissão de Trabalho, da Previdência Social e da Assistência Social, como também a reunião da Comissão da FFO, que está discutindo a questão do reajuste. Desde já agradecer aí a Beatriz Serqueira, que está fazendo uma ponte importante com o movimento sindical, docente da Adueng, estamos em greve desde o dia 2, e agradecer muito aí os trabalhos, parabenizar o trabalho do deputado Betão, deputado internacionalista, deputado de luta, tanto da Zona da Mata, como de todo o Estado de Minas Gerais, que faz um trabalho muito importante aqui na Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social. Só ressaltar a importância, nós dialogamos, falamos da necessidade de uma audiência na Comissão de Trabalho da Previdência e Assistência Social, porque nós estamos com duas questões muito candentes na desrespeito à greve da Adueng. É a greve desde o dia 2 de maio, o governo Zema não negociou até agora nada com a gente, a greve envolve 23 mil estudantes, tem o apoio dos técnicos administrativos, são cerca de 500 trabalhadores técnicos administrativos e analistas, e a participação efetiva de mais de 70% da categoria docente, do Estado de Minas Gerais, e eu vou citar só as cidades, que é importante, Ituiutaba, Frutal, Passos, Poços de Calda, Campanha, Ubá, Barbacena, Cataguases, nós temos em Carangola o movimento João Molevade, Birité, temos o movimento também em Diamantina, deputado, nós temos o movimento em Divinópolis, onde eu resido, Cláudio, na Faculdade de Políticas Públicas, na Escola de Música, na Escola Guignard, na Escola Design, na Faculdade de Educação, são 19 das 22 unidades da UEM com atividades paralisadas hoje, e o governo Zema não negocia. E nós fizemos a solicitação, em diálogo com o presidente da comissão, porque nós precisamos discutir a questão da greve, a greve tem a questão salarial, mas tem a questão das condições de trabalho, tem o acordo de greve que não foi cumprido, um acordo de greve que nós conseguimos uma greve histórica em 2016, está aqui presente também o Roberto Canitz e a Juliana, que lideraram a greve histórica de 2016. Nós fizemos um acordo na época do governo Pimentel, mas tem um gatilho da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o governo Zema vem utilizando um acordo contra nós, está aqui o ID News, que também vai falar, que participou da greve lá na Unimontes, que junto com a Aldo Henrique fez a greve, mas o governo está usando um acordo de greve, que foi fruto da luta da nossa categoria, para dizer que não pode negociar nada. Nós já fomos no Superior Tribunal de Justiça também. Então, tem a pauta da greve, que já tem mais de 30 dias, e tem uma pauta também da Previdência, porque há muitas denúncias, tanto dos contratados, como também dos efetivos, em relação ao recolhimento da Previdência Social. Então, já teve debate em outras audiências, mas nós vamos também tratar dessa questão. E a situação dos técnicos administrativos da Nariz, que tanto na UEM como na Unimontes, uma péssima situação de trabalho, recebem um salário, um vencimento básico abaixo do salário mínimo, que é a carreira de técnicos administrativos. Nós já denunciamos isso, e o movimento dos técnicos administrativos também está se organizando para estar presente. Então, a audiência do dia 12 vai ser muito importante, nós vamos lotar aqui, a nossa turma vem de todas as cidades do interior, depois nós teremos uma Assembleia Geral, também presencial aqui em Belo Horizonte, então vai ser uma audiência muito importante, e estamos aqui parabenizando mesmo o trabalho da comissão, reforçar a importância dessa audiência que foi aprovada aqui na comissão no dia de hoje. Simultaneamente, a luta pelo reajuste salarial, é dizer o seguinte, que é absurdo, o governo, 298% e a proposta para o servidor, somente 4%. Não recompõe nem a inflação do ano que o governo concedeu para ele, para ser o vice-governador, secretário, secretário de adjunto, 298% de aumento, escalonado. Esse ano agora, próximo ano, o Zema irá ser o governador mais bem pago do Brasil. Para um governador, você lembra muito bem, que disse que não ia querer receber salário, e ele aumentou o salário dele dessa forma. Então, agradecer, a Unimontes deve somar também nessa audiência, e dizer que a greve é greve porque é grave, é muito grave a situação dos docentes. E hoje recebi uma outra mensagem dizendo o seguinte, o professor Túlio, pelo amor de Deus, pauta a questão das condições de trabalho nossas lá, porque, do contrário, o que o pessoal vai sair da universidade, ou vai deixar de aposentar, ou, no caso que está acontecendo, as pessoas deixam de pegar licença médica por conta do corte que tem na remuneração salarial. Então, chamamos muita atenção da comunidade, também da Assembleia Legislativa, e toda a sociedade de Minas Gerais, por importância da Universidade do Estado de Minas Gerais, da nossa luta, e que estamos em greve, estamos na luta para fortalecer esse trabalho. Contamos com o apoio dos deputados aqui. Novamente, sublinhar, parabenizar o trabalho, o seu mandato é necessário para a luta da classe trabalhadora. Ponto final. Muito bem, Túlio. Parabéns pelas explicações. Nós estamos acompanhando essa discussão. Acredito que das secretarias, de todos os servidores do Estado, as condições dos trabalhadores profissionais, e os professores e professoras são uma das piores do Estado. e essa luta é contínua, constante, e que culminou nessa greve absolutamente justa. Eu vou passar a palavra, então, para Denilson. Denilson, da... Associação dos Docentes da Unimontes. Bom dia a todos, bom dia a todas. Deputado Betão, banheiro Túlio, já manifestar aqui, em nome da diretoria da Unimontes, dos professores, estudantes, servidores da Universidade Estadual de Montes Claros, o agradecimento pela aprovação da nossa solicitação, da audiência, e pelo espaço para a gente manifestar mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, a nossa indignação com o modo como o governo vem tratando todas as categorias de serviço público, desde que assumiu o governo o seu primeiro mandato, e dizer o seguinte, nós temos passado por um processo extremamente difícil, e o marco desse processo é 2016, quando nós estouramos uma greve, que, se eu não estiver equivocado, a greve de maior tempo do serviço público em Minas Gerais, mais quatro meses cravados de greve, em 2016, e depois mais três meses, em 2018, e a última greve, em 2022, de 30 dias. Então, nós vemos um processo desgastante, greve é um processo que desgasta a nossa categoria, o nosso trabalho, nós temos que desviar todo o nosso trabalho, toda a nossa atividade, fim, na universidade, para disputar com o governo, disputar letra do texto, disputar recurso para a universidade, que não chega, inclusive, com corte, o ano passado, de 30% nas duas universidades, numa situação periclitante que as universidades vivem. E nós temos um acordo de greve firmado em 2016, homologado pelo Tribunal de Justiça em 2018, nós não conseguimos, com esse governo, em nenhum momento, tocar nessa pauta. Quer dizer, um governo que não... Primeiro, demorou quatro anos para receber o sindicato. Demorou um mandato inteiro para a secretaria poder receber o sindicato, para conversar, para abrir a pauta e dizer, qual é a pauta de vocês, o que é que vocês... Então, assim, foi a maior dificuldade. E nós temos tido muita dificuldade de avançar, nós não conseguimos avançar basicamente em nada. E nós temos... Os problemas não param de aumentar nas duas universidades. Essa notícia que a Beatriz dá, da votação que acontece agora, para nós é extremamente importante, nós vemos lutando há anos, tentando resolver esse problema técnico do texto que impede os professores, em licença maternidade, em licença saúde, de garantir, de manter o salário, de manter o seu vencimento, justamente no momento em que os professores precisam do recurso do seu salário para poder se cuidar, se tratar. Então, nós temos na Unimontes, que é o meu caso, nós temos lá uma série de professores, uma lista enorme de professores que têm trabalhado em condições completamente inviáveis, sem noção de trabalho. Se o professor não tem condição de chegar à universidade, de sair do estacionamento e ir para a sala de aula, leva um tempo enorme, porque não consegue caminhar, mas não pode se afastar, porque perde 40%, quase 50% do seu salário. E não pode tirar licença mais de 60, 90 dias, porque ele perde a avaliação de desempenho no final do ano. Então, ele perde mais 30% da maior gratificação que ele tem no salário. Ou seja, é complexo, eu não posso pedir licença para estudar, para sair, para me qualificar, para fazer um pós-doutorado, fazer um doutorado, porque eu sou penalizado na universidade, por causa da minha avaliação de desempenho. Eu perco 30% da maior gratificação que eu tenho no salário, perco pós-diz, perco ajuda de custo. Ou seja, esse problema que se criou na nossa carreira, eu disse ontem na audiência, nós não temos uma carreira docente consolidada, e nós precisamos lutar e batalhar pela nossa carreira docente. A gente tem feito esse trabalho desde sempre na universidade, de conscientizar os colegas acerca da nossa carreira, e eu acho que o nosso alinhamento político agora é justamente o que nos diz. Só um minutinho. Está tendo um problema lá na comissão FFO, o deputado Beatriz precisa conversar com vocês, então estou pedindo só para interromper, depois eu continuo o seu raciocínio. Vou suspender a reunião aqui por alguns... por algum tempo. Alguns minutos. Está suspensa a reunião. E o Denilson? E o Denilson, não é isso? E o Denilson. Está com dois Ls aqui. Bom, devolvo a palavra para o Denilson. Bom, agradeço, deputado Betão. Então, como eu estava dizendo, acho que nós temos que nos reorganizar, os dois sindicatos, as duas universidades como um todo, para a gente pensar a nossa carreira como prioridade. Nós precisamos de uma carreira decente, de uma carreira que informe a dignidade do nosso trabalho, o quanto a gente trabalha nessas duas universidades, que representam muito para o Estado de Minas Gerais. São duas universidades imensas, que alcançam boa parte de todo o Estado, e a gente precisa de uma carreira decente. Então, a gente está... Eu conclamei ontem a reitora da universidade, e vale, o meu pedido vale para a reitoria da minha universidade. Eu tenho pedido isso às reitorias sucessivas da minha universidade, que estejam junto com a gente, que representem a universidade, ao invés de representar governo. A universidade é Estado, a universidade não é governo, a universidade é Estado. Então, reitores, diretores, representam os professores, estudantes, os servidores das duas universidades. E é isso que a gente espera. Então, acho que a gente está no caminho certo, as conquistas são, como a gente acabou de ver aqui, são conquistas pequenas, mas que já é fruto da nossa luta, do nosso esforço, do nosso trabalho. E a gente continua, então, a agradecer ao deputado Betão pela disponibilidade de sempre. E cumprimentar aqui ao Ilma, que é nossa representante do ANT, Sindicato Nacional, e um aluno meu que está aqui, estudante, ex-aluno, na verdade, hoje meu colega de trabalho, o Matheus, aluno de graduação, de mestrado. Enfim, é fruto do nosso trabalho, está aí. Fico feliz que ele está na luta pela educação básica também. Então, obrigado, deputado Betão. Obrigado, Denilson. Bom, eu queria registrar as presenças aqui, além do Túlio e do Denilson, o Roberto Canitz, professor da UENG, a Juliana Borrein, Borrein, Guimarães, da UENG, a Vilma Guedes de Lucena, professora da UENG, Caroline Salvan Pagnan, professora de ensino superior da UENG, e a Andréa Salvan Pagnan, professora de ensino superior da UENG. E eu vou passar a palavra aqui para o Roberto Canitz, e fez a inscrição para poder falar também. Então, deputado Betão, todos presentes, minhas lideranças aí, o Túlio e o Denilson, todos os meus companheiros que estão aqui, companheiras. Eu queria, primeiro, fazer uma saudação ao deputado Betão e a todo mundo do mandato do deputado, que sempre nos apoiou, são as duas, claro que todos os deputados e deputadas do Bloco Democracia e Luta nos apoiam, mas, em especial, o deputado Betão e a deputada Petrícia Erqueira, porque também são professores, porque também vieram da luta, sabem de como é dura a luta sindical. Eu queria falar, bem rapidamente, porque o Túlio acabou me citando, e uma boa citação, não é, Túlio? E aí eu queria só tocar num ponto, que eu acho que é importante para essa casa, a gente vem falando isso recorrentemente, mas é bom a gente reforçar. Que, primeiro, a gente tem que observar, claro que todo mundo observa, mas chamar a atenção que o artigo 99 da Constituição Mineira diz assim, as universidades gozam de autonomia didático-científica e administrativa, incluída a gestão financeira e patrimonial, observando o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, nesse ponto, que é um destaque no texto do artigo, que diz assim, incluída a gestão financeira e patrimonial, é porque a Constituição quer afirmar isso que o Edenilson também fala, acabou de falar, que é da universidade ser uma política de Estado, não ser uma política de governo. Então, eu acho que a gente precisa muito entender esse processo, entender o que os nossos constituintes, porque isso é uma tradição da República, a gente não pode fugir, senão a gente entra naqueles processos de terra plana, naqueles processos mais esquisitos, não é, deputado? E eu acho que a gente tinha que prestar bastante atenção nisso, porque o que o governo hoje diz para nós, que não pode negociar, e ele diz assim, a questão financeira, a maioria das nossas pautas, que eu tenho certeza que o deputado Betão conhece bem, a deputada Beatriz Serqueira também conhece, o bloco todo conhece, e vários outros deputados aqui dessa casa, deputadas também conhecem, elas independem de dinheiro. Considerando que a Universidade do Estado de Minas Gerais e a Unimontes, elas compõem menos de 1% do orçamento de Minas Gerais, é menos de 1%. Qualquer impacto que eles considerem impacto, hoje é um impacto absolutamente irrelevante. Por exemplo, o que parece que vai ser ajustado, a questão, eu falo que é uma emenda não-crueldade, porque o professor adoece, aí ele perde metade do salário. isso é impossível, é muita crueldade, um governo que sabe disso, tem um acordo firmado há seis anos, sentou em cima desse acordo e não discute. Os argumentos são os mais estapafúrdios, o deputado Betão, que é, ah, não, nós não assinamos isso, ora, eles são governo, não ganharam a eleição? Vêm os ônus e os bônus. Então, tem que assumir o que tem. E muitas das coisas que estão lá, um exemplo, a incorporação dos nossos benefícios não impactam significativamente nas contas do Estado. Isso é uma falácia dizer que vai ter um impacto. Outras tantas, por exemplo, a progressão dos professores e professoras que desejam sair do regime de 20 horas e ir para 40 horas, que é absolutamente possível, o Estado faz isso em várias categorias. Nós já demonstramos isso lá atrás, de 2014, gestão do professor Dijon. Isso é absolutamente possível, isso não gera impacto. O acordo de greve foi feito para isso ser feito progressivamente, sem impacto. Os professores que forem exonerando, os professores e professoras que forem se aposentando, esses professores de 20 horas, que assim o quiserem, poderiam ir assumindo cargos de 40 horas para fomentar o que a própria Constituição nossa diz, na Constituição mineira, que é indissociável ensino, pesquisa e extensão. Então, é muito importante, eu tenho certeza que o deputado Betão entende isso, a deputada Beatriz Serqueira entende, o bloco Democracia e Luta, mas é importante a gente entender que a nossa profissão, o nosso ofício, não é só um ofício docente. Ele é um ofício docente, fazemos isso com muita qualidade e com muita alegria, com certeza. Mas o nosso ofício também está na pesquisa, o nosso ofício também está na extensão, porque isso é ser universidade, que é diferente de ser ensino superior. O Estado de Minas Gerais, na sua história, escolheu ter duas universidades. Então, é importante que ele cuide das duas universidades, porque, para finalizar a minha fala, é uma vergonha para o Estado, não sei, independe de se é direito ou esquerdo, independe dessas coisas todas, é uma vergonha para o Estado, que tem talvez o segundo ou terceiro PIB do país ter o pior salário de professores e técnicos administrativos. E essa universidade só se sustenta porque nós estamos na frente dela, nós, professores e professoras, estamos à frente dela, junto com os técnicos, junto com os estudantes, garantindo um mínimo de qualidade na enorme precariedade que nós estamos. Se tivéssemos condições boas, não precisariam ser excelentes, como a USP tem, como a Unicamp tem, não precisariam ser excelentes, mas, se tivéssemos boas condições, essa universidade seria, com certeza, uma das melhores universidades do país, motivo e fruto de orgulho. A UENG é patrimônio, a Unimontes é patrimônio do Estado mineiro, e que fico muito feliz que essa casa garanta o nosso diálogo com a sociedade e que nós consigamos avançar nessas pautas que são tão caras às universidades que são patrimônios de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, Roberto. Sim, a Vilma quer falar. Mas, antes, só dialogando aqui com o Roberto, eu tenho total compreensão da pauta, do que está ocorrendo, o que é uma greve, porque eu continuo sendo sindicalista. Eu estou lá para baixo, na suplência, mas eu estou na direção ainda dos sindicatos professores de Juiz de Fora, que congrega os trabalhadores da rede particular, inclusive universidades, da rede municipal de Juiz de Fora e de idiomas, os professores de idiomas. Então, nós fizemos muitas greves, a gente sabe como que é, como o Túlio disse, é desgastante, quer dizer, está desde 2 de maio, tem mais de um mês que a categoria está em greve e é desgastante, realmente. E, na hora que você chega até, está tendo uma boa conquista aqui, as notícias que a deputada Beatriz trouxe, mas, muitas vezes, aquilo passa, não atinge a totalidade da categoria, você tem até dificuldade para conseguir defender a proposta. Então, a greve é desgastante. E é uma pena que o governo veja a universidade do Estado de Minas Gerais e as universidades, a Unimontes também, nas condições que trate, as universidades, nas condições que está tratando. Há um problema, assim, de compreensão. Eu diria que o Estado de Minas Gerais é o terceiro PIB do país, São Paulo, Rio, Minas Gerais, mas Minas Gerais praticamente já ultrapassando. Você tem o ERGE no Rio de Janeiro, que é também uma grande faculdade, a USP, e o tratamento que se dá aqui ao ENG, em comparação com os outros estados, é completamente diferente. Eu vou passar a palavra aqui para Vilma Guedes, professora da UENG, e dirigente do ANDS Nacional. Eu quero começar agradecendo o espaço aqui na comissão de trabalho, previdência social e assistência social. agradecer o apoio do deputado Betão, que tem sempre nos acolhido no seu gabinete, e também nessa comissão. É uma comissão que tem um papel fundamental para o avanço das pautas das duas universidades estaduais, da UENG e da Unimontes. E nós estamos em um momento crucial para debater essas pautas. São muitas, já são pautas amplamente conhecidas por essa casa, e que dizem respeito ao funcionamento da universidade, à qualidade do serviço que é oferecido por essas duas universidades, mas também dizem respeito às condições de trabalho dos professores e professoras, que são condições relacionadas diretamente à qualidade do serviço, da educação, do ensino superior no estado de Minas Gerais. E, aproveitando esse momento, eu queria aproveitar o espaço para relembrar para quem está aqui, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, os muitos ataques que o governo de Minas Gerais, hoje, na figura do Romeu Zema, direcionam para essas universidades. Nós temos um problema muito sério que foi criado lá na Confim, através da sua relação também com a CEPLAG, que diz respeito a um teto de horas que hoje foi definido, e precisaria ver melhor como é o caso da Unimontes, mas, no caso da UENG, esse teto de horas limita a contratação de professores para a universidade. Isso é um ataque muito grande à autonomia administrativa, à autonomia financeira da universidade. Na medida em que um governo cria uma barreira, um limite para contratar professores, ele inviabiliza o crescimento da universidade, inviabiliza o crescimento no que diz respeito à qualidade do serviço que é oferecido, inviabiliza uma melhoria nas condições de trabalho dos professores. E esse teto, inclusive, implica em uma série de outras pautas. Por exemplo, o Roberto falou agora há pouco do caso dos professores que têm um contrato de 20 horas, que desejam ampliar o seu contrato para 40 horas, e esse teto é utilizado pelo governo para justificar a negativa frente aos pedidos dos professores que desejam ampliar a sua jornada de 20 para 40. Inclusive, uma das nossas reivindicações é de que, se esse teto agora não pode deixar de existir, porque o ideal é que ele fosse extinto para garantir a autonomia da universidade, se ele não pode deixar de existir, que pelo menos seja ampliado para garantir não só que os professores de 20 horas possam ampliar suas jornadas para 40, mas garantir também um número maior de contratações na universidade. Hoje, nós temos professores com suas jornadas de trabalho sempre no limite, autorizados no que diz respeito aos encargos didáticos que assumimos na universidade. Então, o debate sobre esse teto de horas-aulas que hoje a CONFIM põe para a universidade é algo urgente, nós precisamos questionar esse teto. Como o paleativo, por enquanto, nós reivindicamos uma ampliação do teto, e é algo muito importante. Nós também estamos em um cenário de greve que assume um caráter nacional. Eu queria aqui aproveitar para registrar um apoio à greve das universidades federais, inclusive ontem, na nossa Assembleia da Dueng. Nós aprovamos uma moção de apoio a essa greve das federais. Acho que é importante registrar isso. A greve sempre é um momento interessante, não só de debate das pautas, mas de formação política. Os professores e professoras se envolvem muito com esse momento de estudantes também. É o momento de pensarmos um projeto de universidade. E, na medida que está acontecendo em nível nacional, ocorre também em Minas Gerais, com a greve dos docentes da UENG. Acho que há muito de ser debatido. Os trabalhos estão sendo bastante produtivos nesses últimos dias aqui na casa. Os avanços são resultado de muita luta, mas é também resultado do apoio de uma série de deputados e deputadas que abraçam a UENG, que abraçam a Unimontes. E agradeço mais uma vez, deputado Betão, porque você faz parte desse apoio fundamental que nós temos tido nessa luta. É isso. Obrigado, Vilma. Aproveitando, Vilma, que você é dirigente também do ANES Nacional, nós, assim que foi fechado aquele acordo com o Proíbe, nós enviamos imediatamente um ofício aqui para o Feijó, que foi dirigente da CUT. Hoje ele ocupa um cargo, tipo relações públicas, é a porta que recebe, pedindo para se reconsiderar aquele acordo feito com uma entidade que não representa ninguém. Isso aí, no dia seguinte, parece que teve uma decisão na justiça, e foram reabertas as discussões, que não é porque é do meu partido, que está no governo federal, sindicato é sindicato, partido é partido, governo é governo. O sindicato tem que organizar a luta da categoria, independente da coloração partidária, e tentar garantir os direitos e avançar em mais direitos. Então, nós colocamos nas redes sociais, não sei se vocês tomaram conhecimento, mas nós colocamos isso em prática. Mais alguém, gente? Quer utilizar a palavra? Não? Vou fechar. Ah, não, fechar não. Nós tomamos a nossa audiência pública para... Dia 12. Dia 12, qual é o horário? 10 horas. 11 horas. 11 horas. Então, a audiência pública vai entrar no horário mesmo da comissão de trabalho. Então, dia 12, às 11 horas da manhã, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na audiência pública sobre as condições dos trabalhadores e trabalhadores da UENG e da Unimontes. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem. Obrigado.